O que aconteceu no vídeo anterior? E eu estava explorando o Lago Pison, aí eu terminei aqui e tinha um bagulho, acho que é ali em cima que eu queria, vou dar uma olhada. O que é aquele bagulhinho amarelo, verde, não sei qual é aquela ali, o segundo ali embaixo. Só que está tudo perigoso por aqui, tinha uns monstros, olha esse cara aqui. Esse cara é muito perigoso aqui, eu tenho que achar um caminho seguro. Não vou achar não, né, no caso, fazer com que esse caminho fique seguro para mim. Para aí sim eu poder pegar aquele negócio, porque senão eu destruo essa run aqui com esse carinha todo. Eu só estou com três anos de vida, isso é problemático. Aqui foi onde eu peguei a maçã, exato. Tem que parar de mexer nos quebráveis. O maior problema aqui são esses carinhas aí. Não sei se essa lisma ridícula vem aqui. Beleza. Beleza. É aqui? É aqui mesmo. Tem nada quebrável por aqui. É, no caso teria isso aqui. Tem aqui pra cá também. Deixa eu dar uma olhada aqui. É aqui, é aqui mesmo. Falta os bagulhos aqui. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Por que que eu pulei? Eu não precisava pular. Eu não sei. 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 um zumbi aqui, safado ficou debaixo da terra, não quis vir pra cima esse tapinha que esse bicho dá, tá dando pra cacete tá, agora tem que achar um caminho pra descer pra cá, pra cá, pra cá, eu não vou quebrar nenhum desses aqui, vai ficar tudinho aí ok aqui tem uma coisa quebrável eu vou embora daqui eu vou na verdade eu vou descer eu vou pra... deixa eu ver, entrada do boreal, será que eu quebrei as coisas lá na entrada do boreal? as vezes dropa poção nada entrada da torre do sol, geralmente tem umas caixas abaixo da entrada da torre do sol aqui ó perfeito 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 ok, onde mais eu posso explorar? é, falta a cidadela agarta é, cidadela agarta não vou mexer em nenhum quebrado a não ser que seja inevitável remoto tá, tá, cidadela agarta só merguinho que dá aqui paga nem o lanche Ai, burro Aí veio, duvido se eu tivesse precisando ia vir Nem essas lâmpadas aqui eu vou quebrar, quer dizer, luminárias, lanternas, sei lá o resto Ah, tem isso aqui, deixa sair Ah, na verdade eu posso acabar encontrando a caixa de Pandora e eu tô matando inimigo e nem um louco Posso acabar achando a caixa de Pandora? E eu vou precisar de inimigo, matar inimigo eu não tô pensando nisso Vou ser um corre E um outro Ah, legal Vamos desviar, desviar do cacete aqui O que é isso? Mulo de veneno Isso aqui é legal O ponto de vida eu vou perder Muito Perdi muita Ué, o bagulho custava 40? Eu olhei errado 53, porra Caraca, de onde é que eu tirei 40? Tá, maçã, jogo Essa sala aqui Daquele jeito Porra, de sala maldita é essa? Perdi muita vida Ou preciso Ou acho uma caixa de Pandora Ou eu acho uma maçã Uma não, né? Algumas maçãs na verdade Para compensar essa perda absurda Compercação, né? Vamos tentar Eu mereci Caralhado aqui O que falta? Falta pra lá O cara morreu Pro dano de rebote O que é isso? O que é isso? Tchau O que é isso? Ok 600 de vida Caraca, isso não é o suficiente pra enfrentar o O carinha lá Acho que eu caguei minha irmã De uma forma Bem merda Caraca, que idiota Se eu tivesse já achado A caixa de Pandora Eu já teria pelo Em algum outro momento Não adianta muito Falta algum lugar Pra baixo Preciso nem se adivinhar Pra saber que eu vou morrer pra caralho Contra o chefão lá Droga O invencível Isso é foda Tem outro ali em cima Eu acho Tá lá Não sei O que é que eu vou morrer Que eu vou morrer Eu vou morrer Eu vim Outra O que é que eu vou morrer E eu vou morrer desses portais aí. Pra cima. Essa aqui? Não. Tá pra... Não, aqui também não. Aqui. Não sei que essa praga muda em direção do ar. Ok. Vamos lá. Oto um bau. não... então vamos... vamos só morrer lá para o fiofão a única coisa que dá para eu fazer é isso caraca eu me sacaneei pô podia dar para desequipar né caraca que merda ferrão de selkis 53 é caro para... burro droga a mizu-ei é outro nível estava bom, estava com uma vida bem... bem grande caindo, é caindo o que está fazendo ai cara esse aqui é foda vai que merda... vai me empurrar a lua eita... vai ser legal poder recuperar a vida vai ser legal poder recuperar a vida vai... vai... oração... Isso é foda Cheguei perto, acho que com ele eu cheguei bem perto E o que me ajudou foi o veneno Pelo menos foi a pressão que eu tive O que me ajudou na realidade foi o veneno Porque dava pra Empilhar até 6 de veneno em cima dele Se eu tivesse mais vida Eu acho que eu conseguia Eu durei pra caramba ali Subi em rank ainda Uau Explorei muito Muito mesmo Sem traço nenhum Tiro calcitante Toque de pânico Vamos ver Eu vou só usar cavaleiro Aquela estrela alva é boa Só que ficar perto Quando joga é um problema Eu vou levar esse aqui Aquele cavaleiro ali Eu zoei Não era pra ter dado o O reset ali Melhorar só uma vez Isso é ruim O que é isso? Ah, legal Comenta do Gantt XP V3 Dois mil Dois mil Saiu demais Muito mais Esse aqui eu sinto que Ia me ajudar pra caramba Esse aqui eu sinto que ia me ajudar pra caramba Isso é ruim Isso é bem ruim Na verdade Posso voltar pra lá Tá comigo Eu não consigo melhorar o que eu já tenho E sem chance de eu desequipar o que eu tô usando Se eu perder essa quantidade alta de defesa É a mesma coisa que Queria morrer Como é que é? Espera aí Use recursos pra comprar pedras de alma Vê 200 Beleza 500 Não Bloqueia o herói mais à direita da seção do personagem Para ter sempre uma magia específica Não, não O tratamento VIP no caso Isso aqui é bloquear uma classe específica Todor furioso Balisteiro Aumenta o nível De imposto máximo do caronte Nossa irmã é cheio da grana Eu deixaria para Para esquentar Com isso só depois O caronte é burro Caralho Aumenta o nível mais extremado De todas as classes Ferreira mais um Ferreira mais um Aumenta o nível máximo das perícias Eu não entendo isso aqui não Não sei Talvez eu seja burro Mestre ferreiro Mestre ferreiro Mestre ferreira mais um Aumenta o máximo dessas perícias Mestre ferreiro Sei lá, compra um desse aqui Compra dois no caso Ganância insaciável Vai aumentar o quanto ele leva Sobrou 250 Esses carinhas são caros Força absoluta Crítico de arma Ah, vai subir pro nível máximo 25 É, sei lá Não parece fazer muito sentido Isso aqui até agora eu não sei como é que eu desbloqueei esses traumas A gente já tá perto do fim do game E cada um desses aqui É um trauma Esse aqui eu já completei Se mudou alguma coisa? Não, não aqui Na mansão Eu acho que... Não, peraí Eu ainda não sei Ah não Foi aqui, ó Eu posso... Aqui isso seria uma melhoria Tipo, esse frango aqui Que é aumento pra nível 2 Entendi Esse limite aqui Esse limite aqui Ele... Ele... Eu não só Eu melhorando lá Vira 2 Entendi Agora eu entendi É Interessante isso até um certo ponto, né? Porque no final de tudo Não faz diferença Continuou tudo sendo muito caro Ok 551 de vida Bem pouquinho de vida, hein, cara? Porra A moral Ok Existe O... O... O Maxismundo, né? O Maxismundo é o lugar mais estranho Aqui do... Do... Do jogo Não O mundo não Porra Burial Burial é o lugar mais estranho De se explorar O mais perigoso É o... Lago Pison Preciso de dano Ai Não tomar dano Mas de dano Mas de dano Mas de dano Broda Broda Puxa arrombado. Opa, aí sim. Seiscentos. Agora a gente está conversando. O problema é achar maçãs para compensar a perda total de... De vida. E não, né? Convicção, no caso. Estou dando uns beijos no bicho aqui, que nem um imbecil. Maçãs é aquele breguetezinho. Precisa de... Pé de poção ou... Ou franguinho. Comida, né? O que seria legal. O que... O que... O que... Vamos lá. Fiquei desse lado de cá. Pensei que ia achar a sala do trono. A sala do trono deve estar pra cá. Desse lado de cá. Que merda. Vamos olhar dali. Vai bater em porra nenhuma. Olha ela aqui. Bom. Aqui é um bom TP. Tem várias salas pra cá. Tem no início também. Mas é só dar o TP pro início. Então a gente vai continuar com esse carinha aqui. Que já começou sortudo né. Eu achei o anel do corvo. Mas isso aí vai ficar pro próximo episódio. Tá foda conseguir. Arrumar alguma coisa contra aquele. Aquele boss lá. Mas eu dei sorte ali com um pouco de sorte na verdade. Com o veneno. Talvez se eu achar o veneno eu pegue ele. É. Talvez. Não sei. Mas bom. Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou. Compartilha. Ou deslike. Se você não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.